Transcrição e Legendas Pedro Negri Na confusão do resgate, Boudreau desapareceu. Duas semanas depois, o Inete recebeu alta do hospital e uma boa samaritana apareceu com o Boudreau. É, o Thomas te ama tanto quanto eu amo assim. A gente foi pegá-lo e ele tava com um machucado bem feio no joelho. Ele é bem forte pra um cachorro idoso assim. E a minha avó também. Vem cá, vem cá com a mamãe. Eu nunca tinha visto a minha avó chorar na minha vida. A primeira vez foi por causa do Boudreau. Já, podem entrar. Beleza. Oi, eu sou a Dra. Hutchinson. Olá. Qual é o problema aqui? No acidente de carro. Ele tá com uma lesão, um problema na articulação ou algo assim na perna direita. Eu acho que não precisa de raio-x. Os ossos estão intactos. Se tiver pulso embaixo dessa ferida, e eu acho que tem porque parece que infeccionou, o melhor é a gente tratar. Porque eu acho que não dá pra deixar do jeito que está. Tomara que não esteja tão ruim. Eu tô bem preocupado. Claro. Isso tá horrível. Pra cuidar do ferimento no cotovelo dele, a gente vai ter que fazer uma cirurgia pra tirar o tecido morto e infeccionado. Aí depois a gente fecha a ferida. Mas a Dra. Amy precisa ter certeza de que o cachorro de 14 anos vai conseguir aguentar a anestesia. Ah, ele tem um sopro cardíaco, que é como a gente chama um ruído anormal no coração. Isso ocorre quando alguma válvula do coração não está fechando direito. E está bem alto. E eu não quero aplicar anestesia por causa da idade e do sopro no coração. Mas a gente precisa limpar a ferida. Eu vou levar ele pra trás e vou dar um jeito. Vai dar tudo certo. Vai ficar sim. Faz 12 anos que eu acordo todo dia de manhã e ele está me esperando. Espero que ele fique bem. Não vamos desistir do budô. Não. Ele vai ficar bem. Nós vamos conseguir. Nós vamos. Ele vai conseguir. Esse cachorro não é um bom paciente pra anestesia. Ele é muito idoso, tem um sopro no coração bem sério. O que significa que ele deve estar desenvolvendo uma insuficiência cardíaca. Ele é um cão braquicefálico, ou seja, a raça dele é uma daquelas que tem um focinho bem curto que já aumenta os riscos de anestesia nele. Então, é muito arriscado aplicar anestesia pra tratar o problema. Vamos lá, Lindinho. Vem. Tudo bem. Cuidado com as patinhas. Cuidado, hein? Vem, amigão. Muito bem. Budô vai ser operado ainda hoje, mas a idade é um fator de risco para a anestesia. Eu fico me perguntando se devo ou não fazê-lo passar por isso, mas está bem infeccionado. Então, a gente precisa realmente operar pra dar um jeito nisso. Mas Shelly tem mais notícias. Eu fui pegar o Budô e vi que ele comeu há pouco tempo, há mais ou menos 5 ou 10 minutos. Então, não dá pra operar ele agora. Esta aqui é a cena do crime. Comida fresca, tigela vazia, água bem limpinha e fresquinha. Comer antes da cirurgia é mais um fator de risco. Se ele vomitasse, poderia aspirar o vômito pro pulmão. Agora, o risco passou daqui pra aqui. Eu estou bem chateada. Ele está marcado pra fazer a cirurgia. Por que deram comida a ele? Tá, tudo bem. Foi mal. Bom, então nós não vamos mais operar hoje. O que você pode fazer? Não vamos operar. Ele já é um paciente de alto risco, então... Não sei o que dizer. Bom, não acho legal ficar com raiva porque não muda nada. Pode vir. Tudo bem, Budô. Vê? Budrou, de 14 anos, sobreviveu a um acidente de carro. Mas agora precisa fazer uma cirurgia para tratar a infecção na pele. Com os fatores de risco dele, ele pode não aguentar. A doutora N precisa ser rápida para reduzir o tempo de anestesia de Budrou. Eu estou aplicando anestesia. Além da idade e do problema no coração, a anestesia é a parte mais perigosa, mais até do que a própria cirurgia. Então é importante ele ficar bem e manter uma frequência cardíaca constante e uma boa pressão arterial. E aí vamos torcer para ele acordar logo. A idade avançada desse cachorro é um grande fator de risco. Pode acontecer algo quando ele estiver sob anestesia. A gente vai ter que forçar a barra, mas é a única opção. A respiração dele está excelente. A respiração está boa. Acho que ele está mordendo a língua um pouco. Me ajuda aqui. Eu vou medir a pressão dele. Tá bom. Será que você pode me ajudar aqui? Quanto tempo para mim? Eu preciso de um pouco disso. Quando um animal tem um problema cardíaco, a gente fica com medo de ele ter uma arritmia ou a pressão baixar. Se ele tiver uma parada cardiorrespiratória, o problema vai ser exacerbado pela anestesia. A gente precisa ficar de olho. É, eu preciso contar esse sangue. Está sangrando. Isso é ótimo. Quer dizer que ela está sendo bem irrigada. Não, não, não. Na patinha direita. E que vai cicatrizar. Dá pra ver o coração dele batendo. Calma, calma. Ele está melhor que todos os outros cachorros. Calma, a gente vai passar. Isso é ótimo. A frequência está excelente. Não, ele está bem. Está agitado só. Eles passam por um momento... Me ajuda a segurar ele. ...durante anestesia. É aí que o bicho pega. Calma, calma. Ainda mais pra ele. Pega a agulha primeiro, por favor. Quanto nós tem que durar, mais possibilidades tem de alguma coisa dar errado. Não, não. Está na gaveta. Primeira. Isso, essa, essa. Obrigada. A frequência caiu um pouquinho. Muito bom. Então é... Bom menino. É isso pro cotovelo. Oi. Foi melhor do que eu estava esperando e a própria energia foi muito boa. Foi. Ele vai melhorar. Foi tudo... Tudo ótimo. Budum. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Budum. Bom dia. Olha ele aí. Eu fiquei muito feliz porque ele acordou com uma cara ótima e eu acho que já vai poder receber ele ali. Tá, Maria. Oi. Oi. Vem buscar o... Ah, sim. Podem sentar só um minutinho ou eu já vou pegar ele pra vocês. Tá. Alívio. Tiraram o peso dos meus ombros. Agora posso respirar. Mas eu não me preocupei porque eu tinha total confiança nele sempre. Ah, meu Deus. Como ele tá melhor. Ah, como você melhorou. Ele tá todo feliz. Vem, vamos. Ele tá todo contente. Não consigo me imaginar sem ele. Olha, isso nem chegou a passar pela minha cabeça. Eu não deixei. Não me permito pensar nesse tipo de coisa. Minha avó é a mulher mais forte que eu conheço. E ela... Geralmente tá certa, embora... Às vezes eu discuto com ela. Oi. Amy. A dona já chegou. Já tá indo? Já. Tá. Que legal, né? No futuro, eu quero tratar o problema cardíaco dele. De repente, começar uma medicação, mas isso só mais pra frente. Tá bom. Obrigada. Quem tem fé consegue o que quer. Essa é a minha filosofia. Mudou. Mudou. Ele tá super feliz. Ele tá ótimo. Ele tá bem animado ultimamente. Olha só você. Isso é um bom sinal. É, eu gostei da cara dele. Vem cá, vem cá. Olha só você. Olha só você. Ô garoto. Ele tem que voltar daqui uma semana pra gente ver como ele está. Esse curativo é só pra proteger onde pegaram a aveia. Pode tirar quando chegar em casa. Quer ir pra casa? Quer tomar sorvete? Quer? Vamos. Mais um agradinho. Acho que ele quer sorvete. Obrigada. Divirtam-se muito por aí, tá bom? Que bom que minha avó voltou a ficar feliz. Ela tava triste antes, mas agora ela tá feliz. Vamos pra casa. O que você encontra aí? Al zuar takim doce. doce. Doce.